Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu olho para os montes de onde me virão de socorro, meu Pai, o povo bem do Senhor, meu Pai. Por isso eu olho, meu Deus, em favor dos semeadores deste ministério, Senhor. Oh, meu Pai, que cada semente jogada nessa terra, Senhor, que ela venha se multiplicar, meu Pai, por cem mil vezes ou mais, para que todos possam ver a Tua grandeza, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, proteja, abençoe e dê a Tua direção a todos os semeadores, Senhor. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.